Que eu não sou nada pra você, grande do rival Você não gosta mais de mim Tá por fora, você não vai me convencer Vai embora, vai ser muito melhor assim Se você ficar pra me fazer sofrer, fazer chorar Não diz que não dá, viver contigo sem poder te amar Se você ficar, vai me fazer sofrer, fazer chorar Não vê que não dá, viver contigo sem poder te amar Te abraçar, ficar chorando perto de você E ao mesmo tempo longe o meu coração Não quer mais viver, na solidão Cansou de sofrer, por você